E aí galera, vamos que vamos, rodada 31? É, roda a vinheta! Show! Galera, vamos para a rodada 31, rodada 30, muito zicada, cheia de problemas, tivemos problemas com Arrascaeta, Dedev, tiramos de última hora com Egidio, tudo estava no nosso time, infelizmente, fizemos algumas mexidas erradas, Davidson conseguiu a proeza de ser expulso, não fomos muito bem na rodada, infelizmente, tivemos fazendo 49,56, uma rodada nada agradável, mas a gente está aqui para se divertir, como eu sempre falo, competição, sim, diversão acima de tudo e as amizades é o que vale, vamos que vamos então para a rodada 31, galera, vamos para ela, eu quero essa rodada 31 para a gente tirar essa zica da rodada 30, galera, vamos lá então, rodada 31, tamo junto, ótimas opções de goleiros, então, antes nós passamos para o nosso goleiro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, se você já é inscrito, dê o joinha para fortalecer, tamo junto sempre, galera, salve a todos vocês que nos acompanham também no Instagram, hein, show de bola, galera, vamos lá, uma boa opção aqui, a gente já vê logo de cara o goleiro Everson do Ceará, uma boa opção, o goleiro Lomba, pode ser uma boa opção para a rodada, apesar de que o Vasco vai jogar para cima, mas mesmo jogando para cima, o ataque do Vasco não mostra com tanta confiança, uma outra boa opção aqui também, o goleiro Fábio, creio eu que será unanimidade na rodada, hein, goleiro Fábio do Cruzeiro, olho nele, o goleiro também do Santos é uma boa opção, nós temos também aqui como boa opção o goleiro do Vitória, mas no bancado ele não joga mais esse ano, tá, nós temos aqui embaixo Paulo Vitor do Grêmio, pode ser uma excelente opção, um goleiro do Corinthians também, tá, galera, então vamos lá colocar o nosso goleiro para essa rodada, por enquanto a gente fecha com o Everson do Ceará, esse goleiro tá pegando muito, galera, vamos passar para as nossas laterais, vamos lá, galera, ótima opção o Pikachu, porque agora o Pikachu vai jogar na frente, torcemos nós para ele não machucar a cabeça de novo, quebrou muita gente, hein, boas opções aí também como o René do Flamengo, o Dodô do Santos, tenho acompanhado e visto alguns jogos do Santos, o Dodô tem jogado muito, então ele é uma excelente opção para a rodada, tá, aí quem foi de Sande, se deu muito bem, galera, tamo junto, aí outra boa opção, Egídio do Cruzeiro, excelente opção para a rodada, Vitor Ferraz do Santos também, ótima opção, Samuel Xavier, galera, estará no time da bancada do líder como uma aposta, fez menos dois na última, mas a gente confia nesse Samuel Xavier, hein, galera, ótimas opções de laterais aí, hein, galera, já demos várias opções para vocês, se quiserem apostar no Jonathan aí, Renan Lorde do Atlético Paranaense, é uma boa, Atlético Paranaense jogando em casa é muito forte, galera, vamos que vamos então para a nossa zaga, a nossa zaga vem assim, ótima opção, Vitor Cuesta, sim, boa opção, Robson Bambu, galera, eu tava vendo, ele tá já de pré-contato com o Atlético Paranaense, então não sei se é uma boa, mas aqui a melhor opção estava no time da bancada na última rodada, a gente não confiou, banco de reservas já já, ajudem nós aí, Cartola, nos ajudem, por favor, Dedé estará no nosso time, tá, uma outra grande opção aqui, o Hever também, mas é jogo duro, jogo muito difícil, Paulo Miranda do Grêmio, hein, galera, ótima opção, mesmo com a cabeça lá na Liberta é uma ótima opção, tá, nós temos aqui o Léo Duarte do Fla, uma boa opção, nós temos também, olha o Digão aí, galera, eu falei que era uma boa opção, fez nove pontos, que beleza, hein, só que não estava no nosso time, mas era uma boa opção, galera, Paulo André vem com uma aposta, o Léo do Cruzeiro é uma boa, por enquanto a gente fecha a nossa zaga da bancada do líder podendo ser revista na live, que será amanhã na quinta-feira com Paulo Miranda, galera, sim, galera, vamos que vamos para o nosso meio campo, coisa linda, coisa linda demais, vamos lá, Lucas Paquetá, excelente opção, Arrasca Mito, nós tiramos você, Arrasca Mito, chega a doer o coração, cara, por que que nós fizemos isso, mas a gente já viu a notícia que iria com o time principal, mas tá valendo, Arrasca Eita, uma boa opção, o Dofo do Chapecoense é uma aposta, boa opção, Patrick também, excelente opção, nós temos aqui embaixo também uma outra boa opção, quem sabe uma aposta aí do Diego Souza, quem quiser, tá, Everton Ribeiro tá aí, ó, esse não decepciona, eu falei pra vocês, não dá pra colocar ele no cartola esse ano, Carlos Sanches dos Santos é uma boa opção, tá, para a rodada, quem sabe o último do São Paulo aí, quem quiser dar uma arriscada, olha o Jean Pierre aí, 14.20 na outra, se quiserem arriscar, ó, tá aí, coediado o Flá pode ser uma boa, mas tem aqui ele que é a unanimidade dos cartoleiros para essa rodada, hein, anotem aí, Rafael Veiga, ele mesmo, galera, esse cara promete, hein, estamos juntos, Nicão também é uma boa para a rodada, se você quiser usar um pouco no Jadson aí do Corinthians pode ser uma boa, tá, Ariel Cabral do Cruzeiro pode ser uma boa, tá, meio campo aí a gente passa por quase todos aí, veja que alguns faltando aí para a gente estar dando aquela mitada, mas, ó, Thiago Neves aí, quem quiser arriscar, tem 30, tá bom, pode ser uma boa também, galera, então a gente fecha a nossa meiuca por enquanto com Paquetá, galera, por enquanto é Lucas Paquetá, Arrascarmito e o nosso querido Rafael Veiga, galera, vamos que vamos para o nosso trio Coisa Linda, Show, galera, Gabigol, acredito eu que será um dos mais escalados e estará com certeza na bancada do líder, estamos juntos, Gabigol, uma ótima opção, Vitinho, não acredito que seja uma boa opção para a rodada, se você quiser arriscar, Nico Lopes, com certeza uma ótima opção, tá, nós temos aí, olha o Eric do Vitória, outra mitada, hein, galera, tô achando que o Vitória vai surpreender para cima do São Paulo, hein, tô achando, mas olha ele aí, galera, mitai por nós, Pabrito, você deu assistência, eu sei que você vai mitar contra o Botafogo, confiamos em você, garoto, olha o Uribe aí de novo com 16 pontos, garoto, tamo junto, galera, vamos lá ver mais alguns atacantes aí para a rodada, Ângela Romero pode ser uma boa, Leandro Carvalho pode ser uma boa, Rodrigo dos Santos não é muito cartoleiro, mas pode ser uma também boa, olha aqui se quiserem dobrar aí, ó, Leandro D'Amigo, olha o cara aí voltando a jogar bola, hein, tem aí quem quiser dar aquela arriscada no Max Lopes, mas eu não vejo uma boa, porque as águas do Inter vem forte, quem quiser apostar e ser ousado aí, Juninho, que xadá pode ser uma boa, tá, nós temos aqui uma aposta da bancada para essa rodada, galera, por enquanto nós vamos fechar o trio Coisa Linda com o Leandro Pereira da Chapecoense, hein, anotem aí, hein, vamos que vamos, hein, então ótimas opções aí de técnicos para essa rodada, nós temos aí, é, Renato Gaúcho pode ser uma boa, o Cuca, Tiago Nunes pode ser uma boa, Lisca Doido também para a rodada, é pontuação, mas o mais indicado é o menino Mano Menezes, galera, sim, ele mesmo, Mano Menezes, acredito eu que o Cruzeiro vai destruir o Paraná, hein, galera, então vamos que vamos aí, fechando para o nosso capitão, antes de passar para o nosso capitão, galera, dê a moral para o bancário do líder, tá, se inscrevem no canal aí, hein, o nosso capitão, por enquanto, é a Rasca Mito, que não era nem para ter saído desse time, hein, era, infelizmente, na rodada 30, ele saiu por motivos aí de dúvidas do Cartola, hein, mas vamos que vamos, rodada 31, coisa nova, coisa linda, tamo junto, galera, e amanhã, se Deus quiser, a nossa live, vou postar no Instagram, mas provavelmente às 7 da noite, hein, galera, tamo junto, fechamos o nosso time aí, e gastamos apenas 145.81 cartoletas, e vamos comitar, vamos junto, tamo junto, vamos que vamos, valeu, galera, fui!